Bem galera, voltando aqui com Batman Arcan Aslan Aslan, Aslan, Asilion Ah, que se dane É o Batman É o Batman Então, Batman, vamos descobrir o que que era pra ser resolvido aqui Lembrando que eu não sei, eu to fechando o jogo pela primeira vez Inclusive, primeira vez também para o canal Então significa que tudo que eu tiver acontecendo Parece que nós voltamos ao mesmo lugar Ah, vai fazer o Rio Botânico Temos que pegar esse caminho aqui mesmo Ah não, aqui a gente vai pra montanha Ah é, certo Porque as plantas As plantas É isso, as plantas bloquearam o caminho Porque são o caminho por aqui Batman, he ejecutado uma simplicion de los daños que causarão as plantas de hiedra venenosas e llegan a Gol Espero que tenha razão Estarei aqui se me necessitas As plantas de hiedra venenos As plantas de hiedra venenos Que engraçado O que vai ganhar? Oráculo, temos outro problema E agora o que? Dois caras? Ridley? Uma espécie de robótico gigante de joker? Por desgracia, nada está absentei Estou no coletor principal das alcantarinas E parece estar contaminado contigo Estou no coletor Não investigarei Acabei descobrindo sem querer Querendo que dá pra anular o golpe do... Dá pra anular essas plantas quando taca veneno na gente Isso é bom, né? Não sei como é que eu passo pra lá... Vira o que? O água com o titã parece corrosiva Mas não deveria ser um problema para o traje Que has averiguado? Não sei se estás preparado para isto Não, mas... Joker está bombeando todos os recibos do processo de titã Aqui está Sirve como tanque de almacenamento em Amsal E quando está lleno Suelta o água ao rio Gota Normalmente não passa nada Mas... Mas esta vez está lleno de vital Como não? Cara, isso aqui é uma droga Eu dessa parte aqui, cara É lá? Não, vim daqui já Olha lá Que bagulho que seria? Era pra ser aí, né? Eu vou olhar ainda Eu acho... Não, não é ali não Vira o que? Olha isso, velho! Tanto lugar para ele segurar, ele não segurou em nada! Nossa! Ai... Caralho! Jura, Bart? Jura, Bart? Jura! 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 Jura... Jura! 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 Jura... Jura tem que sair! Pá lá... É pra ce ali... Pá aonde? Vem aqui para quê? É o contrário do negócio que eu precisei ir a palavra. O que é isso? Não, não, não. Não, não. O que é que está pegado? Não, não, não. Esta zona se está derrubando. É perigoso usar ela. Tenho que escolher. A antiga usada. É ali, cara. Agora é em cima e embaixo. Não tem um desbloqueado espantado. Mano, é muito chato esta parte aqui, cara. Na moralzinha mesmo. Eu sei onde eu tenho que ir, mas... O que não sai daqui... Ali vai da onde? É ali mesmo, V. Eu preciso ir, não é? Não, é o início. Droga. O lance é nas minhas costas aqui. É ali, ó. Eu acho que é no alto. Eu acho que é no alto. Eu acho que só pode ser aqui para cima. Segundo os planos que tenho arquivados. Há três alas de controle. A primeira lá tens justo em cima. Ah, eu sei que é em cima. Vamos chegar lá. Mais uma. Tá lá. O bagulho é aqui, filho. Nem lá fora. Não faço a mínima ideia. argued nem lá fora. Aí, você se atingiru os balós? Vamos lá e eu era algo aí. Você conseguiu ir na dificuldade? Ah, você podia ca져라. Tudo, me abriu. E aí, vocês vão fazer o que? Nada, né? Não Tenho a culpa. Eu characterization. descriptive II Olha o porteiro. É os morcegos. Deu trabalho para chegar aqui, galera. Estou bem, cara? Estou bem, cara? Que aconteceu? Que aconteceu? Olá! Podem ouvirme! Podem me citar. Supongo que você é você, Batman. Pois desfruta, mientras puedas. Estas cuevas serão uma tutuba. Finalizando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui! Lembrando a vocês, os detonados estão na playlist do canal. Esse aqui é o Batman Aslan. Arca Aslan, beleza? Asilion, Aslan.